TV Fama Tão! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais o meu, seu nosso TV Fama! E o programa de hoje vai esquentar a temperatura aí na sua sala. Porque não vai faltar entrevista exclusiva, não vai faltar informação em cima do lance. Aqui em São Paulo, 13 graus nesse exato momento. Então já viu que a gente vai ser uma ótima companhia, uma ótima conchinha pra esquentar você durante a próxima hora e 10, porque hoje vamos até 10h40 da noite. Olha só, temos entrevista com Sabrina Sato. Sabrina Sato vai falar pra gente como é que tá sendo viver a vida de solteira. Será que ela tá fazendo conchinha nesses tempos frios? Será que ela tá sentindo falta de um boy? A gente vai saber disso já já. Mas antes a gente tem que ir no outro estúdio, porque eu sei que tem bomba do senhor Nelson Rubens e tem uma notícia exclusiva na mão da dona Flávia Noronha. Boa noite! Boa noite! Boa noite, chefe! Você tem cara que dormiu de coxinha hoje. Você tá com uma cara que dormiu de coxinha. Adivinhou! Sensitivo, hein? Foi uma coxinha boa. Eu tive que trocar de camisa que a Flávia tá de saco. É difícil! Boa noite, Brasil! Boa semana pra todos nós, abençoadas. Sejam bem-vindos ao TV Famal Vivaço. 21 horas 31 minutos, 28 de agosto. Tá na hora da bomba! Mas é uma bomba com muito amor. novo coração no Domingão do Faustão. É, agora é o Domingo e o Dia do Coração, hein, Faustão? Daqui a pouco direto do Hospital do Morumbi em São Paulo. As últimas notícias sobre a cirurgia, o transplante do Faustão. E daqui a pouco a minha bomba! E olha só, uma entrevista exclusiva hoje com um dos homens mais bonitos do mundo. Quem é? Simone Astro Italiano, ex da cantora Anitta. Desembarca no Brasil. Fala com exclusividade ao TV Famal. O que realmente existe entre ele e a cantora? Virou ex? Não virou ex? Virou o futuro da Bruna Marquezine. É uma história, pois é. Ele tá aqui no Brasil e daqui a pouquinho essa entrevista é só pra você. Mas não é só isso que vai rolar no programa de hoje, né? Como o Fefito disse, se prepara que a temperatura vai subir. Hoje no TV Fama. Agora, Siliconada. Jade Picon quer voltar às novelas. Depois de Marília Gabriela, Reinaldo Janiquini explica por que nunca mais namorou. Segunda-feira, 28 de agosto. E o TV Fama já está no ar. Alessandra Negrini, posa de lingerie, deixa claro que vai muito bem. Obrigada. A atriz arrancou suspiros com uma série de fotos sexuais, fazendo caras e bocas a eterna engraçadinha brincou. Quem aqui que gosta de fazer fotos, conceito, em quarto de hotel, pode confessar agora. A artista está em São Luís, no Maranhão, para comemorar o aniversário de 53 anos. Miguel Falabella volta ao trabalho um dia após passar mal no palco. O ator teve uma indisposição durante seu musical e precisou de atendimento médio. Ele recebeu amigos no teatro e tranquilizou os fãs. E realmente eu passei mal durante o espetáculo, porque eu estava com febre. Forcei a barra de fazer, não devia ter feito. Tive uma queda de pressão no meio do show, mas já estou bem. Já fui medicado, está tudo 100%. Bruna Marquezine está dando o que falar. Protagonista do filme Besouro Azul, a atriz é a bola da vez, bombando na carreira internacional. Mas ela também tem chamado a atenção da mídia por aparecer sozinha nos eventos. A estrela não tornou público nenhum relacionamento desde o término do namoro com Neymar. Questionada sobre o assunto em entrevista à revista Quem, Marquezine disse que não importa o quão bem sucedido uma mulher seja, sempre sua vida amorosa fica mais em evidência. O que é pessoal mantém o privado, porque acho que só diz respeito a mim e acho que o que tenho para oferecer de fato é minha arte, meus projetos que faço, os debates que participo. Acho que isso que é relevante para o outro. Minha vida pessoal, quem liga? Isis Valverde ostenta corpo real em cachoeira. A atriz publicou fotos sem retoques e impressionou com beleza natural, se divertindo em meio à natureza e de biquíni preto, a artista esbanjou sensualidade. Gretchen contou que sofre de calvície. A artista mostrou os bons resultados com o tratamento e detalhou uma mudança nos fios, incluindo alugamento, franja e coloração loira. Olha, olha a franja crescendo com força total, olha aqui. A franja vindo com força total, olha. A repercussão do vídeo não foi muito positiva. A rainha do rebolado recebeu várias críticas na internet, mas ela não deixou barato não e postou um recadinho para os haters. Só um recado, vidinha cada um cuida da sua. Tá mais do que certa. Cuidar da vida faz bem para todo mundo. Agora, olha só. A gente vai falar agora do Faustão. No último domingo, ele viveu o maior dos domingões de sua vida. Ele recebeu um novo coração. Faustão era o segundo na lista de espera do SUS, que é uma das listas mais sérias do mundo no que diz respeito a transplantes. E recebeu o órgão nesse final de semana. Vamos ver como o Faustão está agora, porque a gente está com o Gustavo Coruja direto da porta do hospital Albert Einstein. Temos novo boletim médico, Coruja? Boa noite, Fefito, e todos vocês que assistem a TV Fama. Eu estou aqui ao vivo na porta do hospital em que o Faustão Silva realizou a cirurgia de transplante de coração na tarde de ontem. E dessa vez com boas notícias. A cirurgia foi um sucesso. Eu estou de olho aqui em tudo que os famosos estão publicando a respeito do caso nas redes sociais e aguardando o boletim médico ser emitido aqui pelo hospital. Eu volto a qualquer momento para atualizar o estado de saúde do Faustão e já garanto que a comoção dos famosos nas redes sociais é enorme e muitos deles estão aproveitando tudo o que está acontecendo com o Faustão para já se declararem doadores de órgão, incentivando o público, os fãs a fazerem o mesmo. Foi isso através dessa corrente do bem que o Faustão conseguiu receber o coração na tarde de domingo, que foi o dia que marcou a carreira do apresentador na televisão brasileira. Então a qualquer momento eu volto ao vivo aqui em TV Fama para atualizar o estado de saúde do apresentador Fausto Silva. Obrigada, Coruja. Muita saúde. Graças a Deus. Eu fiquei tão feliz com essa notícia. Eu sou doadora de órgãos. Você ir de casa também seja. Quantas vidas você vai salvar. Já avisa sua família, tá bom? Tá tudo certo, tudo bem. Graças a Deus com a saúde do Faustão. Daqui a pouquinho, Gustavo Coruja. Obrigada, viu? Daqui a pouquinho você volta. A TV Fama tá on. E a gente se vai roteando. Dá o nosso giro internacional. Mas antes eu vou mandar um beijo para um espectador especial. Um beijo para o Victor, que tá me assistindo. E olha só, agora, vamos falar de Adele. Adele tava num show quando viu um fã muito, muito, muito animado. E não é que teve gente tentando conter a animação dele? Ela não gostou nem um pouco. E Elton John deixou todo mundo preocupado. Porque ele levou uma queda e fraturou um osso. Qual? De onde a gente se descobre agora no nosso giro internacional? Simbora! Que susto! Depois de escorregar em casa e ser hospitalizado às pressas, Elton John teve alta hospitalar. O astro da música já está se recuperando em casa na França. De acordo com o comunicado da assessoria do cantor, ele está bem e segue com boa saúde. Elton esteve no hospital local como medida de precaução. Após os exames, recebeu alta imediata esta manhã e agora está de volta em casa e com boa saúde. Não se dorme na Europa. Pelo menos foi isso que disse a musa Lívia Andrade em um post numa rede social. Curtindo merecidas férias em Ibiza, na Espanha, a loira dos Domingos Globais aproveitou a manhã desta segunda-feira para botar o bronzeado em dia. E que bronzeado, hein, Dona Lívia? O Corpo Escultural chamou a atenção nesse biquíni roxo. Sempre bom reforçar a conversa com sua família sobre doação de órgãos. Seja um doador de órgãos. O projeto é sério. A gente é o maior sistema de transplante de órgãos e tecidos do mundo. E tudo vai de acordo com a tipagem sanguínea, a idade, a urgência, tá bom? Agora, olha só, a gente vai direto para a porta do Hospital Albert Einstein com o Gustavo Coruja, que tem mais novidades para a gente. Ele falou que estava acompanhando os famosos, mas já soube que tem um boletim médico dizendo que o Faustão continua sedado. É isso? Exatamente, Fefito. Boa noite para você e todos que acompanham TV Formal Vivo. Continua aqui na porta do hospital onde o Faustão realizou a cirurgia ontem. O boletim médico emitido pelo hospital agora há pouco disse o seguinte, que o Faustão foi submetido ontem, dia 27 de agosto, a um transplante de coração aqui no hospital. Ele permanece na unidade de terapia intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. O seu estado clínico é estável. As funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas desse boletim emitido aqui pelo hospital. Ele não está recebendo visitas, ele segue isolado, sem previsão de alta por enquanto. E como eu disse anteriormente, muitos famosos estão aproveitando toda a repercussão do plano do Faustão para já se declararem, através das redes sociais, que são doadores de órgãos. O Luciano Huck, ele aproveitou e publicou em uma rede social. Tudo o que postamos nas redes fica para sempre. Registra aí então, eu sou doador de órgãos. A Luciana Cardoso, esposa do Faustão, ela criou uma conta nas redes sociais com o arroba Faustão do meu coração, onde eles compartilham casos e histórias de pacientes que também passaram por um transplante, assim como o Faustão, e as histórias de superação, que estão emocionando os seguidores e incentivando o público cada vez mais entrar nessa onda de doação e de amor. Aí, obrigada Coruja. Seja um doador, você também. Ele transformou isso, a família dele, numa causa, né? Muita saúde para você, Faustão. Já deu tudo certo. Ok, ok! Cláudia Raia ficou insatisfeita com a plástica e volta para a maca, para, né? No pós-parto. Tá certo aí? É difícil. Veja só o que aconteceu com a Cláudia Raia agora. Polêmica! Apenas quatro meses depois de dar à luz ao pequeno Luca, Cláudia Raia precisou refazer uma cirurgia que teria dado errado. Atriz e bailarina, ela é dona de um dos corpos mais bonitos da TV. E aos 56 anos, estaria lutando para voltar à forma anterior à gestação. De acordo com Léo Dias, a atriz já havia passado pela mesma intervenção minutos depois do nascimento do filho. O procedimento teria sido uma correção dos músculos abdominais. Ainda segundo a reportagem, a estrela já teria passado por outros procedimentos cirúrgicos para voltar ao corpo de antes. E todos, sim meus amigos, todos, teriam sido realizados ainda no pós-parto. Raia teria feito uma abdominoplastia, além de uma operação de hérnia e de um procedimento chamado Morpheus, que é uma técnica para tratar flacidez, suavizar estrias, diminuir a gordura localizada e combater a celulite. O fato foi confirmado pela artista durante uma entrevista no início desse ano. O resultado, no entanto, teria deixado a esposa de Jarbas Homem de Melo insatisfeita. Foi então que ela teria voltado para a mesa de cirurgia, quatro meses depois, mas agora em Campinas, no interior de São Paulo. Cláudia Raia também é mãe de Enzo, de 26 anos, e de Sofia, de 20 anos. Em recente entrevista para o TV Fama, ela revelou como está o corpo e a vida após a chegada do novo filho. Você sabe que é um processo, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender na vida. O corpo tem um processo. Pariu, estou amamentando, não posso fazer uma dieta super hiperblasta, não posso, porque não tem leite. Então, é um processo e o corpo vai entendendo. Tudo bem? O libido está ótimo? Está, está tudo. O libido fica um pouco assim, com a prolactina, meio lá, meio cá. Disseram ao contrário, dizem que depois que passa o negócio fica ótimo. Fica, mas fica, depois não fica. Só que a gente aí tem um companheiro maravilhoso. Você mostrou que é possível, né? Possível ser mãe aos 55 anos. É verdade, é possível ser mãe aos 56, que é mais difícil ainda. Viu, ó, estava ali, ó, ela estava super tensa. Agora, do seu Nelson Rubens. Se eu perguntar, você prometeu uma bomba no começo do programa, qual é a sua bomba, hein, Nelson? Ok, ok. Olha, está sendo tudo resolvido, relaxa, calma, muita calma nessa hora. Obrigado, Fefito. Amanhã a gente volta no horário de sempre, hein, ao vivo. Então, tá bom. Você aí que está preocupado com o Nelson Rubens, já fique tranquilo. Está tudo bem. Está tudo sendo resolvido do melhor jeito. E amanhã a gente volta, então, 9h30 da noite, é isso? 9h30 e a Flávia volta amanhã com a gente. A Flávia volta amanhã, ela estava lá no outro estúdio. Então, você não perde por esperar. Agora, você fica com o Netão, que vai reconhecer, ó, que vai receber o Oscar Schmidt. Até amanhã, gente. Tchau, Nelson. Tchau, Brasil. Tchau. Até amanhã.